A aliança foi na cruz O seu pedido de amor, Jesus A aliança foi na cruz O seu pedido de amor, Jesus Diz que está consumado Diz que está consumado Diz que está consumado Diz que está consumado Eu quero me casar com você Eu quero me casar com você Eu quero me casar com você Volta, volta Eu quero me casar com você Eu quero me casar com você Eu quero me casar com você Volta A aliança foi na cruz E o seu pedido de amor, Jesus A aliança foi na cruz E o seu pedido de amor, Jesus Diz que está consumado 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 Eu quero me casar com você Eu quero me casar com você Volta, volta